Olá, Deus abençoe a sua vida, graças a Deus, feliz domingo pra você, esse domingo é o grande dia, o dia em que nós iniciamos os projetos de conquistas, em Deus faremos proezas, você fará proezas em Deus, basta você acreditar, basta você confiar, basta você seguir o que você tem aprendido na palavra de Deus e é com base nisso que eu quero lembrar você que hoje, junto com o início, nós temos a nossa santa ceia, nós temos o nosso jejum, é um dia poderoso realmente de santificação, de busca a Deus, de começarmos realmente com o pé direito, então inicie conosco, baixe o seu propósito se você não pode estar em um dos nossos templos e você que pode, faça junto conosco este grande trabalho que é quando nós planejamos o nosso ano, então planeje seu ano com detalhes, com fé realmente, não fique limitando, encurtando o braço do Senhor, mas na verdade confiando, acreditando e fazendo por onde Deus te abençoar, obedecendo, mantendo a sua integridade, mantendo a sua fidelidade para que Deus possa nos abençoar e tenhamos realmente um ano de proezas, amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje que diz assim, você sabia que quando o Senhor nos corrige é para reorganizar a nossa vida? Ele não nos quer vivendo na bagunça, olha só que coisa interessante, muitas vezes nós recebemos a palavra e qual que é aquela vozinha aí na sua mente? Não é bem assim não, não precisa de tudo isso, isso é exagero, e é por quê? Porque Deus quer reorganizar a sua vida, ele não quer te prejudicar, pelo contrário, ele só tem o bem para nós, ele não nos quer vivendo na bagunça, você muitas vezes tem áreas na sua vida que estão bagunçadas, indisciplina, preguiça espiritual, falta de foco, quantas vezes que você está lá, começa uma coisa, para, inicia outra, para, sempre uma vida de recomeços, quantas campanhas, quantas vezes que você começou alguma coisa, começou um trabalho, um livro, começou uma dieta, um estilo de vida diferente, uma atividade física e você parou? E você quer um ano de proezas? Você quer um ano poderoso? de que forma? Sem continuidade, sem estabilidade, sem determinação, sem obedecer a Deus, fazendo só o que você quer, fazendo da maneira que você quer? Não, assim não funciona, Deus não trabalha dessa forma, ou nós nos submetemos, ou não tem jeito. Ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Então, entenda, as palavras vêm para nos ensinar. Não fique com essa cabecinha, falando que não precisa disso, se é difícil, se é complicado, a porta larga é o que leva à destruição, a porta estreita, o caminho estreito é o que leva à salvação. Não busque o caminho fácil, não busque o atalho, se você quer uma grande vida, você tem que fazer mais. Se você quer se destacar no meio da multidão, você precisa sair, sair dos pensamentos comuns, sair da mentalidade comum, sair das atitudes que todos têm. Nós não podemos nos parecer com a multidão, nós temos que nos parecer com Cristo, nós temos que obedecer a palavra e ouvir e praticar essas palavras. Nós temos recebido as palavras, as mensagens todos os dias. Então, vá na frente, saia na frente, saia na frente, não fique esperando alguém favorecer você, não fique esperando uma situação estar pronta, estar favorável, o dia certo, o tempo certo é o agora. Então, pegue essa mensagem, comece conosco esse projeto abençoado e tenha este ano, faça deste ano um ano poderoso na sua vida, o melhor ano da sua vida. Mas só quando você sair da bagunça, da bagunça mental, da bagunça emocional, parar de ficar vivendo de passado, parar de ficar achando que foi injustiçado, você pode até ter sido injustiçado, você pode até ter sofrido realmente várias coisas. Mas, olha para o hoje, planta o hoje a boa semente, perdoa, saia daquela amargura, daqueles sentimentos de vítima, de vitimização. Seja uma pessoa para frente, que levanta a cabeça, que olha, que continua, que vê que é possível, que acredita que é possível, que é para você também e pare de ficar pensando, ah, já passou meu tempo, já não tem mais jeito, está tudo acabado, o fulano é muito poderoso, ele tem os melhores advogados, é uma doença incurável. Não, tira seu foco disso, coloca seu foco em Deus e você vai ver a glória de Deus quando você foca em Deus, porque Ele quer nos honrar. Então, faça a sua parte e você vai vencer, você vai ver a bênção, o bem de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Meu Deus amado, estamos aqui na sua presença, meu Deus, muito felizes, muito gratos, porque essa é mais uma oportunidade, este dia é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para fazermos as escolhas certas e nós vamos fazer as escolhas certas. O nosso povo é um povo determinado, um povo resiliente, um povo que parou de olhar para o passado, meu Deus, mas olha para o futuro, meu Deus, e faz o hoje, planta boa semente hoje para colher no futuro, meu Deus, e nós sabemos que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos favorecendo, porque o Senhor nos quer pessoas sábias, inteligentes, que ouvem a palavra e obedecem a palavra. que estamos aqui, meu Deus, ouvindo cada mensagem, abertos a aprender, abertos a praticar, abertos a sermos melhores no Senhor, não a questionarmos, não para sermos pessoas que colocam peso, dúvida, insegurança, não, meu Deus, nós estamos aqui porque cremos no Senhor. Então eu peço que o Senhor abençoe cada um, que cada um que está nos assistindo, meu Deus, faça o seu projeto, que tenha fé, que acredite, meu Deus, que vai acontecer na vida dela, mesmo que hajam tantas adversidades, porque nós cremos no Senhor, nós cremos que é para cada um de nós essa palavra profética e cada um de nós toma posse dessas mensagens, meu Deus, toma posse de uma atitude positiva, de uma atitude realmente ousada de sair, meu Deus, do lugar comum, ir para um lugar elevado, ter uma mentalidade elevada, ter pensamentos altos, meu Deus, pensar no que edifica, fazer o que agrega, meu Deus, o que acrescenta e ser uma benção, meu Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia poderoso, um dia abençoado e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã, em nome de Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto